A resignação com o sofrimento pode resgatar nossas faltas passadas e como Nossa Senhora quer o respeito à Sagrada Eucaristia e a atenção na oração. Esses e outros princípios foram dados por Nossa Senhora durante essa aparição em Pelle Voazan e hoje nós veremos a terceira, a quarta e a quinta aparição. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Nós começamos a ver na semana passada as aparições de Nossa Senhora na França em Pelle Voazan. Eu até mostrei algumas fotos, vou aqui mostrar rapidamente algumas figuras aqui. A primeira aparição em que Stella Faguet, vou mostrar a foto dela aqui primeiro. Então, Stella Faguet estava para morrer, tinha tuberculose, um tumor no abdômen, etc. e Nossa Senhora apareceu para ela. Só que antes de Nossa Senhora aparecer, apareceu o demônio em forma humana, chacoalhando a cama, isso na primeira aparição, e ela pensou, puxa, isso é sinal de que eu estou indo para o inferno. Pelo contrário, Nossa Senhora apareceu, afastou o demônio e disse para ela que ela podia escolher entre a morte, morrer e ir para o céu já, ou continuar vivendo. E com sofrimentos, etc., resgatar as suas faltas. Ela, no fundo, escolheu se preparar e já morrer. Nossa Senhora apareceu e disse, não, eu quero que você fique e resgate as suas próprias faltas e anuncie minha glória. E aqueles que ainda não assistiram, vou deixar no final do vídeo o link para quem quiser assistir o primeiro vídeo a respeito com mais detalhes da primeira e da segunda aparição. O fato é que Nossa Senhora apareceu uma terceira vez e ela ainda não estava curada. E o que aconteceu? Na segunda aparição, o demônio apareceu já mais longe do leito. Na terceira aparição, ele apareceu mais longe, assim, mas apenas fazendo gestos ameaçadores. Mas quanto mais ela estava com intimidade com Nossa Senhora, mais o demônio tinha medo até de se aproximar do leito de doente dela. E na segunda aparição, nós vimos, Nossa Senhora queria que ela também sofresse para reparar suas faltas passadas. E aqui começam a entrar os princípios da terceira aparição. Quando Nossa Senhora apareceu pela terceira vez, a Estela também ficou tomada de um certo temor, porque na vez anterior Nossa Senhora tinha falado das faltas dela. E ela ficou com muita contrição e viu a gravidade até das faltas veniais, como nos afastam de Deus, apesar de não nos tirarem a amizade com Ele, nos afastam dEle. Então ela ficou tomada de temor quando Nossa Senhora apareceu. Ela disse, E aí Nossa Senhora lhe fez ver os atos de virtude e falou dos grandes desejos que ela, Estela, tinha no coração. A santificação dos bons, a conversão dos pecadores, a prática da bondade e da amenizade de uns com os outros. E acrescentou, veja que interessante, olha. Sou toda misericordiosa, obtendo tudo de meu Filho. Tuas boas ações e fervorosas orações tocaram meu coração materno. Aqui eu faço um pequeno parêntese. O grande objetivo nosso na vida deve ser tocar o coração de Maria. Porque quando nós o movemos, o tocamos para nossas boas intenções, nossas boas obras, como nós vamos ver aqui, as comunhões, as orações, quando nós movemos o coração de Maria, ela obtém tudo de seu divino Filho. Agora, não é com apego ao pecado que nós vamos mover o coração de Maria, evidentemente. Mas continuamos aqui. Na pequena carta que me escreveste em setembro, sobretudo esta frase tocou-me particularmente. Ou seja, Estela tinha escrito uma carta antes das aparições, meses antes, pedindo, entregou no santuário, pedindo que Nossa Senhora tivesse pena dos pais e que não a deixasse morrer, porque senão os pais teriam que pedir esmola. E também, enfim, escreveu uma série de coisas numa carta e colocou no santuário de Nossa Senhora. Às vezes a gente faz isso e se esquece de que Nossa Senhora vê mesmo. Por isso, inclusive, que eu sempre insisto, não deixem de colocar suas intenções para a missa de cada sexta-feira. Essa semana, como sempre, sexta-feira tem a Santa Missa. Nas intenções de quem ajuda o canal a crescer. Então, todos aqueles que se inscrevem naquela semana ou compartilham o vídeo, seus nomes estão na missa da sexta-feira daquela semana. E aqueles também que quiserem colocar suas intenções particulares podem colocar, não no comentário, mas no primeiro link na descrição do vídeo. Estou colocando aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Você pode colocar suas intenções através do WhatsApp. E aí ninguém vê, ficará um serviço de WhatsApp por onde as intenções são colocadas no lugar correto para serem consideradas nas intenções da Santa Missa. No comentário não adianta. Bom, então, antes assim. Vede, na pequena carta que me escreveste em setembro, sobretudo esta frase tocou-me particularmente. Vede a situação de meus pais caso eu venha a morrer. Eles teriam que pedir esmolas. Lembrai-vos de vossos sofrimentos quando viste Jesus, vosso filho, cravado na cruz. Ou seja, ela escreveu uma carta pedindo pelos méritos da crucificação, não deixe isso acontecer. Veja o que Nossa Senhora disse, que bonito. Mostrei esta carta ao meu filho. Teus pais necessitam de ti, de agora em diante trata de ser fiel. Não percas as graças que te são dadas e anuncia a minha glória. Veja, ela era uma pessoa que já tinha uma certa felicidade que muita gente hoje em dia consideraria santidade. Ela trabalhava direito, se esforçava, era doente, coitada, às vezes precisava ficar de cama e tal. E hoje em dia vocês dizem, ah, é uma santa. Não era bem assim. A partir de agora tem que ser mais fiel. Porque tem tal defeito, tal defeito, tal defeito que eu quero que você corrija. Veja, Nossa Senhora é uma mãe que não é como a gente já tem falado tanto isso no canal. Tem gente que fala, não, pode, misericórdia, Nossa Senhora é misericórdia, ela perdoa tudo. Ela perdoa tudo, mas ela quer a emenda. Ela quer a correção. Como boa mãe, ela corrige. Não percas as graças que te são dadas e anuncia a minha glória. Veja, Nossa Senhora sempre fazendo isso. Nos corrigindo dos nossos defeitos, que nós olhamos a nossa própria vida espiritual, mas logo depois ela diz, e anuncia a minha glória. Não fique olhando só para si. Esse é outro defeito que a gente tem que evitar. Muitas vezes nós temos essa tendência. Puxa, agora minha vida espiritual está toda em ordem, eu tenho devoção a Nossa Senhora, eu rezo o meu terço, pronto. Não. Nós vivemos muito mais do que para nós mesmos, nós vivemos para a glória de Deus. Nosso objetivo nesta terra é salvar nossa alma, mas, sobretudo, dar glória a Deus. A maior glória que nós podemos dar a Ele é nós nos salvarmos, claro. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a própria alma. Mas, se eu fico só pensando em mim, em mim, em mim, e o primeiro mandamento, a glória de Deus, como é que fica? Então, mesmo para eu me salvar, está no meu próprio interesse de anunciar a glória de Deus, porque eu devo me interessar muito mais pela glória dEle do que por minhas coisinhas pessoais. Apesar de que, e esse é o equilíbrio, minha santificação pessoal não é uma coisinha. Mas eu não posso ficar só nela. Anuncia minha glória, disse Nossa Senhora. Isso foi a terceira aparição. Na quarta aparição, foi entre 17 e 18 de fevereiro. Repetindo o que anteriormente lhe disseram, Nossa Senhora parecia querer deixar bem claro a recomendação de anunciar sua glória. E, para isso, torna a dizer a Estela. Faze todo o esforço. Quando a gente fala tanto de apostolado, no mês de janeiro, um grupo de voluntários do nosso grupo foi pelos estados, sobretudo ali, dessa vez foi o estado do Rio, em parte, no interior de São Paulo, fazendo apostolado. Indo de casa em casa, fazendo a difusão de obras católicas, conversando com as pessoas na rua, etc. Fazer apostolado. Pensar na glória de Deus, que está sendo pisoteada hoje em dia. Hoje em dia, a glória de Deus é pisoteada. Por que Deus permite isso? Em parte, para dar ocasião a seus filhos, que querem ser fiéis, de anunciarem a sua glória. Seria muito fácil anunciar a glória de Deus numa sociedade católica, como era antigamente. Hoje é muito mais difícil, mas tem muito mais méritos. Dá mais glória a Deus, um que seja, que decida fazer o apostolado, que decida defender a glória de Deus. Tem gente que faz campanhas contra a legalização do aborto, por exemplo, que é um pecado nefando contra a própria misericórdia de Deus, contra a maternidade divina. É um pecado horroroso. Quem faz esforço contra a legalização do aborto, por exemplo, dá uma glória muito grande a Deus. Por isso, nós devemos sempre pensar nessas duas coisas, a glória de Deus e a salvação das almas. Essas duas coisas, mas a glória de Deus vem em primeiro lugar. Bom, a quinta aparição foi na sexta-feira, 18 de fevereiro. E o estado de saúde da Estela tinha se agravado muito. E aí o padre, o confessor dela, disse, olha, está na hora de confessar. Ele disse, não, eu só vou me confessar depois de minha cura. E o padre disse, bom, daqui a pouquinho eu vou ouvir. Ela vai me chamar de novo e eu confesso. O padre, então, celebrou a missa no seu quarto. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a foto do quarto, como é hoje. Na presença de outras pessoas. Terminada a missa, perguntou à Estela como se sentia. Ela fez o sinal da cruz com o braço direito inteiramente cicatrizado. Levantou-se e vestiu-se sozinha radiante de saúde. Toda a cidade de Péle-Voazan foi vê-la. Os médicos que a julgaram condenada atestaram sua cura total e completa. O atestado do doutor Bicquois, da Academia de Medicina de Paris, foi decisivo para a comissão que em 1877 examinou o caso. E a cura não foi passageira. Estela viveu em boa saúde até a idade de 86 anos. Vou mostrar aqui a foto. Veja aqui a foto dela com 80 anos. Aqui também. Aqui ela diante da imagem. Essa aqui é a imagem que ela mandou fazer com base nas aparições. e está no quarto, que era o quarto na qual ela quase morreu. Aqui vocês podem ver que é uma foto bem, uma imagem ruim, mas porque é de um santinho pequenininho da época que está aumentada para vocês compararem. O quarto como era, quando ela se curou, e depois a capela como ficou. Essa aqui é a capela onde era o quarto onde Nossa Senhora apareceu. Está vendo lá em cima, Notre-Dame de Pelle-Voisin. E aqui as placas de mármore, ou as placas de graças recebidas. Vocês estão vendo nesse vitral, aqui na foto desse vitral, que Nossa Senhora está segurando um escapulário, isso eu vou falar depois da... Eu creio que é a sétima aparição. E uma placa de mármore, que Nossa Senhora mostrou durante a aparição. Veja só. Mas, o que se dera durante a noite, na quinta aparição, Nossa Senhora aparecera mais uma vez, postando-se bem mais próximo do leito de Estela. A placa de mármore também fez parte desta visão, mas agora com uma inscrição. E a inscrição que Nossa Senhora tinha colocado, que ela queria que fosse, essa placa de mármore fosse feita por Estela, diz assim, Invoquei Maria no auge de minha miséria, e ela obteve de seu filho minha cura total. Nós devemos pedir a Nossa Senhora e é o ensinamento dessa conversa de hoje. Invoquei a Maria no auge de minha miséria, mesmo que a gente esteja no auge da miséria, seja corporal, seja espiritual, e invocar a ela, que ela obterá de seu filho uma cura total. Seguia-se a assinatura. Estelle Fatel, creio. Um coração transpassado por um gládio e cercado de rosas aparecia na parte superior. Estelle prometeu a Maria lutar sempre por sua glória. Nossa Senhora lhe recomendou, Se queres servir-me, ser simples, e que teus atos correspondam a tuas palavras. É aqui esse ser simples. O que é esse ser simples? É ter retidão de alma. Não ser uma pessoa que se engana a si mesmo no meio das vaidades, no meio dos vícios, sobretudo, querer aparecer diante dos outros como moderninho. Ser simples e que teus atos correspondam às tuas palavras. Estelle perguntou-lhe se deveria tornar-se religiosa e a Virgem respondeu. Isso aqui eu acho de extrema importância também. Pode-se salvar em todas as condições, seja de religioso, seja de leico. Podes fazer muito bem e anunciar minha glória tal como és. Tem gente que acha que só padre e freira que tem que anunciar a glória de Deus. Não é assim. É o que Nossa Senhora está dizendo aqui. Ela não era freira. Podes fazer muito bem e anunciar minha glória tal como és. O que me aflige é a falta de respeito por meu filho na Santa Eucaristia e a atitude de distração com outras coisas que se toma na oração. Digo isso para as pessoas que pretendem ser piedosas. Estelle perguntou se deveria transmitir aos outros o que acabava de ouvir e Maria respondeu. Sim, sim. Anuncia minha glória, mas antes de falar, espera conselho de teu confessor e diretor espiritual. Sofrerá ciladas. Tratar-te-ão de visionária, de exaltada e de louca. Eu te ajudarei. Alguém pode perguntar, mas Nossa Senhora é tão boa. Por que ela não evitou que ela fosse vista como visionária? Porque esse sofrimento, esse sofrimento de ser tida como louca por estar fazendo a vontade de Nossa Senhora era um sofrimento que Nossa Senhora permitiu para a própria purificação dela. Porque era no aguentar essa humilhação que ela dava mais glória a Deus e mais bom exemplo aos demais. veja, eu achei realmente cheia de ensinamentos essas aparições, eu as achei cheias de ensinamento e eu não queria deixar de comentar um pouco aqui com todos vocês. Então ficamos, se Deus quiser, amanhã fazemos as outras aparições ou em dois vídeos que for necessário e aí nos vemos então amanhã se Deus quiser. e aí e aí Obrigado.